Olá. Num momento econômico complexo em que os bancos centrais não sabem se devem manter, não estão a tomar uma decisão clara sobre se devem continuar a subir as taxas de juros ou abaixá-las, uma longa pausa entre os ciclos de subida das taxas, ou se devem moderar a linguagem para um tom mais dovish. Estamos a viver uma situação realmente complexa para a economia. É por isso que os mercados bolsistas têm apresentado resultados mistos nas últimas semanas, com o lado negativo, e existe um elevado nível de incerteza a nível internacional, porque não é claro qual é o caminho a seguir. Neste contexto, o mundo inteiro virou-se para a China como uma possibilidade para resolver este problema. Resolver este problema. Na crise de 2008, foi a China que, de alguma forma, puxou e carregou o resto da economia e permitiu a sua recuperação. Atualmente, a situação é muito diferente. Fique e ouça... O que é um suflé? Um suflé é uma massa bechamel semelhante a um pão que atinge uma forma perfeita e fofa quando cozida, mas que, quando retirada do forno devido ao arrefecimento da massa, se torna visualmente desagradável. Por que razão se diz que a China é um suflé econômico? A economia chinesa registrou um crescimento mais lento do que o esperado em maio, o que levou a especulações de que são necessários mais estímulos para manter a estabilidade econômica na sequência da pandemia. Tanto a produção industrial como as vendas a retalho mostraram um crescimento mais lento em comparação com os meses anteriores e as previsões dos analistas. Estes dados reforçam o argumento de que a China enfrenta riscos de deflação, ou seja, uma queda geral e contínua dos preços, o aumento das dívidas às administrações locais, o desemprego dos jovens e o enfraquecimento da procura mundial. E o enfraquecimento da procura mundial. Em resposta, o Banco Popular da China reduziu algumas taxas de juros diretoras, a primeira redução deste tipo em quase um ano. A redução das taxas de juros teve um impacto nos mercados financeiros. Os investidores estão a apostar em mais estímulos por parte do governo chinês, incluindo medidas destinadas ao setor imobiliário, que tem sido um dos principais motores do crescimento do país no passado. No entanto, apesar das expectativas iniciais de uma forte recuperação econômica na China, alguns analistas alertam para o facto de esta recuperação poder assemelhar-se a um soufflé, que parece inflacionado, mas não tem substância. O Fundo Monetário Internacional atribui à China um papel crucial no crescimento global nos próximos anos, com uma cota do PIB mundial que será mais do dobro da dos Estados Unidos. Mais do dobro do dos Estados Unidos. No entanto, o fundo também apelou a que se evite a fragmentação econômica causada por tensões geopolíticas e a adoção de medidas para aumentar a produtividade. Estas recomendações entram em conflito com os recentes esforços dos Estados Unidos e dos seus aliados para reduzir as relações econômicas com a China. Para além disso, a inflação na China registrou uma descida inesperada. Embora se esperasse que a inflação aumentasse com a reabertura da economia e o regresso das famílias à normalidade, parece haver factores que estão a dificultar esta recuperação. Esta situação levou alguns conselheiros do Banco Popular da China a sugerir a implementação de medidas mais agressivas, como a redução de impostos, ou mesmo a distribuição de cheques às famílias para estimular a procura interna. Em suma, os dados econômicos da China indicam um crescimento mais lento do que o esperado, o que levou à redução da taxa de juros e à especulação sobre a necessidade de mais estímulos. A inflação também mostrou fraqueza, levantando preocupações sobre a procura interna e externa. Embora a China continue a ser vista como um ator crucial no crescimento global, subsistem desafios significativos, continuam a existir desafios significativos. Há décadas que a China é um dos locais de off-shoring mais importantes para a economia ocidental, e este salto continental na indústria tem sido uma importante fonte de crescimento. E este salto continental na indústria do near-shoring poderá ter um efeito direto na economia do gigante asiático, que poderá refletir-se quando menos se espera.